Em Fundão, Covilhã, Caria, Belmonte, Manteigas, Maçainhas, Berespera e Sabogal. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. The train, intercidades, from Lisboa, Santa Polónia, to Guarda, will now arrive at platform. Number one, it will stop at Fundão, Covilhã, Caria, Belmonte, Manteigas, Maçainhas, Berespera e Sabogal. The train now, Sarab souves. Amém. 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 Amém.